Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos falar dela. A pastora Edilene das Matas, tá? A pastora Edilene das Matas Fechadas ganhou de novo a internet com o seu mais novo bordão. Pelo ronco do martelo, esse toba leva o prego. Pelo rufar da cuica, esse toba... Esse vídeo aqui é proibido para menores de 18, viu? Bom, quando se trata da pastora Edilene das Matas Fechadas, a gente já tem que ficar ligado. Tem que tirar as crianças da sala. Talvez nem seja a intenção da Edilene, né, cara? Mas as pessoas que perseguem ela... Manda cada pergunta para ela no Instagram e ela responde, tá? Por exemplo, essa pergunta aqui, ó. Casal de crente, pode fazer frango assado? Eita! Outra pergunta aqui. Como saber se a mulher chegou no ponto G mesmo e não tá fingindo? Ué, uma boa pergunta, né? Agora pega essa daqui, ó. Que isso, cara? Como é que os caras mandam isso, cara? Pastora, você pode ungir a minha cabeça de baixo? Eita! Que isso, cara? Ó, antes da gente ir pro vídeo, ó. Esse daqui é o Instagram da pastora Edilene. Tá escrito lá, ó. Pastora Edilene das Matas. Ó, e no perfil da pastora Edilene das Matas, tá escrito assim, ó. Pastora da Edilene. Ó, criadora de conteúdo digital, né? Aqui fala rasgado. Eita! Viralizada no Tik Tok. Detonou nos fariseus e humorista. Então você já tá ligado, né? É, tem uns números ali, se você quiser abençoar lá a obra dela e tudo mais. No finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer um produto pra você, o Nútrion. Que vai aí te auxiliar na perda de peso. Você vai gostar muito, tá? Fica até o finalzinho desse vídeo aqui que você vai ficar por dentro. O vídeo é do canal Crente Ligado, é claro, né? Dito isso, vamos para o vídeo. Papá, primeiramente você tem que dar uma chupada na manga bem gostoso. Chupa bastante a manga e pergunta a ela se tá legal. A sinceridade é o meu nome. Crente Ligado, essa mulher pode ser tudo. Menos pastora, está mais para uma humorista. Mais uma vez a pastora das mata vem a público com sua boca suja. Ó, tá lá no Instagram dela, humorista, tá? Tá lá no Instagram dela, eu até botei aqui pra vocês verem. Falando suas palavras torpes. Preste atenção nisso aqui. Agora está ficando cada vez pior. Bom, não sei se existe algo mais pior do que entrar alguém numa live dela e mostrar o anel. Misericórdia, Crente Ligado. Preste atenção, pois, aqui neste vídeo. Eu vi esse vídeo, tá? O cara colocou mesmo um anel cheio de cabelo pra fora. Vídeo, ela vai ensinar algo tenebroso que nem dá pra falar aqui. Isso é o satanás purinho. Então coloque ele pra correr. Perguntaram a ela ali, né? Pastora, nas horas vagas você assiste... Seja sincera. Vocês que da igreja vai se prostituir, vai pro prostíbulo com uma E3, 4 garotas de programa e deixa a família dentro de casa passando fome, passando necessidade. Mas tem disposição, tem coragem pra parar a garota de programa. Vai beber uísque, vai cheirar maconha, fumar pó. Nós não somos vocês, seus filhos do diabo. Seu prostituto do evangelho. Tanto é que tu tá sozinho. Cadê tua mulher? Me diz, cadê tua mulher? Tu não tem filho. Tu já tá batendo quase 50 anos, irmão. Tu não construiu uma família? Ah, vai pra cá do cacete, irmão. Ela faz uma live onde ela chama as pessoas que são inimigos dela. Ela chama pra poder debater na live, velho. Mas ela mesmo perde a linha. Já manda o cara aí, né? Pegar o foguete do Elon Musk. Eu não quero ter qualquer mulher. Eu não sou prostituto. Tu não vai ter. Tu vai ficar sozinho até o final com essa que f*** de merda. Tu é pra mim, tu é um merda. Eu não quero ter mulher de vida fácil. Eu não quero ter mulher que não tem compromisso com Deus. Eu tô esperando uma mulher certa de Deus mesmo. Entendeu? Tu é santa onde? Tu já botou muito esse bonequinho pra chorar na casa do cacete da... Ô, irmão. Ela falou, e tu é santa onde? Tu já botou muito esse bonequinho pra chorar. Fica esgoelando o bicho lá dentro do banheiro. Ô, irmão, com todo o respeito. Essas pessoas aí que dão um de muito santo pra mim é tudo prostituto do evangelho. Você é um. Por quê? Por quê? Não me mostra isso aí. Por quê? Porque você dá muito de santo. Quem acha que é muito santo, irmão? Tá sempre, tem alguma coisa coisa errada por trás. Manda a gente procurar santo, irmão, que santidade é essa? E que santidade é essa? Que está desejando a morte, desejando o fim do povo aí? Que santidade é essa? Vem cá, mamãe, que é esse corinho novo. E, de repente, na congregação, as irmãs da mesa estavam na unção. Perguntei se era casada, ela se arrepiou. E com o olho atorto ela me olhou. Parou a do olho atorto, deixa eu te falar. Ô, larga esse sabão para tu não escorregar. Aranha com aranha, não dá para emendar. Essa é a revelação do Senhor Jeová. E, de repente, na congregação, as irmãs da mesa... Botão com botão. ...exatava na unção. Eu perguntei se era casada, ela se arrepiou. E com o olho atorto ela me olhou. Varou a do olho atorto, deixa eu te falar. Ô, larga esse sabão para tu não escorregar. Aranha com aranha, não dá para emendar. Essa é a revelação do Senhor Jeová. Faço um pixie pra você se me der o botico. Caraca, cara. Que isso, cara? E ela ainda lê isso, cara? Ela ainda... Caraca, Kevin. Que doideira, mano. Ô, rapá. Eu sou casado, demônio. E outra. Eu não dou o botico. Mas se você me der o seu... Se você me der o seu... Eu enfio esse cabo de maçã todinho no seu... Olha. Mano, essa mulher não é normal, não, cara. Que isso? Ela já não segura muita língua. Não dá para ficar perturbando, cara. Eu faço um pixie pra você. Venha, capeta. Venha, satanás. Compre batom. Compre batom. Olha. Tu vai gostar, ó. Sem vasilina. No teu botico que já está largo de tanto dar. Venha. Venha, mamãe. Venha. Venha, mamãe. Que vai ser pixie até mais altas horas. Pastora, você pode ungir minha cabeça de baixo primeiro. Ah, que isso, cara? Ei, Rita. Eu tenho que fazer um corte. Você é incercociso? Fazer um corte. Por quê? Eu tive uma visão... Que eu tenho que incercocidar você primeiro. Por quê? Porque eu via... Posso entregar o rolo? Eu via... Como você está igual uma Maria mole. A Maria está mole e as mulheres estão correndo. Ó. Tô, 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 tô. E você disse assim... Meu Deus! O que que está acontecendo comigo? Por que eu não dou mais conta? As negra... Fugiram todas. Olha... Papai está falando contigo. Enquanto tu não tomar posição... Tu vai ficar braço a vida toda. Deixa eu dar um recado aqui, rapidinho. Que eu estou cheio de coisa para fazer. Aos miseráveis, aos infelizes, fariseus, filhos do diabo. Aos prostitutos do evangelho. Quer dar o papo reto aqui? Seus infelizes, seus miseráveis. Não adianta chamar no privado. Não adianta é ficar de enrolação, de blamação. Qualquer palavrinha, qualquer coisinha que eu ver que tá de coisinha com a minha cara é bloqueio na hora. Aqui não tem prostituta do evangelho não, meu querido. Vão dar o botico, que é o que vocês sabem fazer. Que é gostar muito de dar o botico. Dá o botico escondido. Come o travesti. Come gay. E depois fica falando, ai, eu odeio gay. Eu odeio. Eu odeio gay. Mas gosta de comer. Eu odeio. Hehehe. Hehehe. Eu odeio o travesti. Mas gosta que o travesti bota no teu botico. Vá pro inferno. Espírito da prostituição. Demônio. 69. Frangassado. De ladinho a gente gosta. Se tu não tá gostando, para um pouquinho tá ardendo as costas. Eu odeio. Eita. Que isso ela cantou. Tati quebra barraco, mano. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Caraca. Caraca, Tati quebra barraco. Pô, isso aí é da minha época, né, mano. Eu já tô já quarentão, né. 4.0 turbo. Ultra mega. Que isso. Flex não, né. Não, flex não. Aí não, né, varão. O que é isso, 69? O que é isso, frangassado? 69, você que quer. Mas frangassado é o que? De 4? Oxe. Que loucura é essa? Só não pode dar o... Frangassado é quando o coiso. Vira assim, o coiso aí, né, fica coisado. O resto pode fazer tudo, irmão. Pode dar de 4, de lado, de frente, de costas. Fazer 69. Pode botar bastante. Chupa o corpo todinho. Chupa o dedo do pé, chupa aqui, dedo aberta, chupa aqui, chupa aqui, chupa o umbigo que fez. Mas olha, olha só. O ouvido tem que tá limpo, tá limpo. Mas, varão, tu jogar a língua no ouvido, dar uma varoa aí, a varoa tiver... Que isso, barulho? Cotonete é baratinho, tá? Pô, peraí, hein? Ai, peraí. Ai. Rapaz, primeiramente, você tem que dar uma chupada na manga bem gostoso. Chupa bastante a manga e pergunta a ela se tá legal. Se ela falar pra você que não está legal, você faz do jeito que ela mandar você fazer. Você tem que ser obediente, somente isso. E outra, vamos lá. É... Não tem como você saber, porque... Não tem como mesmo. Você tem que... Se tiver legal, bacana, você vai ver, porque vai ter aquela... Aquele corpo a corva, aquele deplovidecabe, aquele mistério forte. Ai, meu Deus do céu. E outra, ela tem que ser uma mulher muito quente, porque pra chegar no hogar, meu Deus, o cara tem que ser o camarada, senão... E hoje em dia tá... Cara, mano, que isso, cara? Eita! Coitada das mulheres, tô na prova. Como faço pra comer seu caneco? Coma, capeta. Coma meu caneco, demônio. Bota a boca aí. Bota a boca. Bota a boca, só com mais. Bota a boca aí, seu diabo, pariseu. Vai, capeta, vai. Come. Come, agora você vai engolir. Come. Piscina, esse toba já levou na rapina. Pelo sim ou pelo não. Esse toba já levou no burrão. Que isso, cara? Lembrei do meu primo Júnior, cara. Pelo barulho do martelo. Esse toba já levou ferro. Gente, vou levar o Samuel ali no monte. Tá muito nervoso, muito alterado hoje, meu Deus. Ué. O que que houve? Fala tua posta, olô. Entrei aqui rapidinho, ó. Vou ali rapidinho levar o Samuel ali no monte. Vou ali orar pelo povo. Pelo barulho do martelo. Esse toba já levou no rabelo. Caramba. Não, não, não. Ela não é normal não, velho. Não é não. Isso aí tudo é no Instagram dela, tá? Todo dia ela tá jogando lá. É, é, story. Faz live. Todo dia, tá? Caraca. A culpa é do Vitor, cara. Não tira agora essas coisas da mente por causa do Vitor. Ô, Vitor. Tu é um cabacê vergonha, rapaz. Deixa eu ver se eu barco ele aqui. Acho que eu não tô seguindo ele. Vitor. Vitor. Pelo sim ou pelo não. Eu coloco ontem, mandou um convite de amizade. Quem? Rapaz, tu acredita que a Jojo Tadinho ontem entrou sim ao vivo com a gente, tá? O Douglas tirou pra mim o print. É verdade. Falando direto da Flórida, abraços. Os clãs de Deus, joão. Eita, mistério. Oi. É você, brilhona. Diga quem é esse que eu te direi quem tá aí, tá? Que isso? É isso. Não existe outro igual. Não existe outro igual. Não existe? É muita loucura, né? Com certeza. Com certeza. Porque o intuito da mulher... Dá logo papo reto com essa pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. Mulher que deixa o homem jogar na boca dela é só pra agradar ele? Que, irmão, que vocês sabem que aqui eu falo rasgado, né? O que que acontece? O intuito da mulher... É uma geladeira, né, irmão? Depois ela fica falando de mim aí... É... 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 É prestituta da Vazélia. É Zé Isabel. Irmão... Você deveria botar mais tua boneca pra chorar. Fazer um trabalho bem gostoso. Porque o que tá acontecendo? Muitos casamentos de homem, de mulher e de Deus cristãos Estão acabando, irmão Você vê, o pastor Saiu de casa O pastor foi embora com a mulher A missionária largou o marido e tacou o macho A missionária traiu O pastor traiu Irmão, uma mulher faz isso que ela quer ser o quê? Uma cachorrona na cama mesmo, ela quer brincar muito na cama Por quê? Porque a mulher da rua faz Então o que acontece? Ela quer agradar o marido, irmão Vem cá mamãe Que é esse corinho novo Como pode, como pode Varão que prova Na igreja roda e pula E depois quer dar o toba Como pode, como pode Calma aí, querida Eita Pode, varão, não faz isso Acabou o culto Ele vai dar o butico Coisa estranha é essa geração Trocaram o terno pelo roupão Sobrancelha feita E a cara maquiada Ainda roda na igreja Com a calcinha enfiada Com a calcinha enfiada Como pode, como pode Eita Que isso, cara? Não, os caras não fazem isso não Eu acho que não tem como um cara ir pra igreja Louvar a Deus, adorar e tudo mais E com a calcinha Aí não, né, chefe? Pode, varão Na igreja rola e pula E depois Que é dar o toba Como pode, como pode Varão não faz isso Acabou o culto Ele vai dar O butico, o butico, o butico, o butico, o butico O butico Bom, ó A pastora Edilene das Matas Fechadas Tá lá naquele Instagram Que eu falei pra você, tá? Pastora Edilene das Matas Só procurar lá Que você vai achar Acho que já vai vir Logo de primeiro O Instagram dela Cara, esse vídeo dela Esse último vídeo dela Depois vai dar o butico Me fez lembrar De um varão, cara Que eu congreguei numa igreja E esse varão Tava lá e tudo mais Ele mandou convite pra mim No Face, né? E eu aceitei Aí eu fui lá, né, mano Botei a parte do senhor e tal A paz, varão Não sei o que Ele botou lá a parte do senhor Nada, varão Tô duro pra ti, ó Que isso, terra? Isso aconteceu comigo, vum Ó, como eu falei Que traria aqui pra você Um produto Pois bem Esse produto é o Nutrium É, ele vai te auxiliar aí No emagrecimento Olha só Pra você ficar sabendo De todas as informações Não saia do vídeo Fique até o finalzinho Que no finalzinho Vai ter um vídeo Da varoa Thalita Que vai trazer Todas as informações Pra você Inclusive Como você vai adquirir Esse produto, tá? E você sabe Se eu tô anunciando aqui É porque pode confiar Família Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com Oliver É um prazer Muito grande Ter você aqui Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Deixa like Deixa comentário Até o próximo vídeo Paz amados Meu nome é Thalita E hoje eu vim apresentar Pra vocês Esse produtinho aqui O Nutrium O Nutrium É um produto 100% natural Feito somente De ervas Que emagrece Até 8kg Dentro de um mês Então se você tiver interesse Me chama no Whatsapp O link vai estar fixado No primeiro comentário Aqui do canal E atenção Pra você que falar Que vem pelo canal Você vai ganhar Um desconto especial Nutrium Bora emagrecer Com saúde